É galera, lembre-se, antes de forem jogar qualquer jogo, sempre olhem as configurações, não importa se ela está escondida, se ela está visível, se de repente tem alguma coisa diferente, se é um jogo antigo, novo, sempre olhem porque sempre tem alguma coisa escondida ali no meio que pode passar despercebida. Se tem algo que vale a pena quando você vai revisitar um jogo, é que você pode acabar pegando alguns detalhes que você não notou anteriormente, sejam coisas secretas ou até mesmo controles, bônus, entre esses outros tipos de coisa. E Air Combat não é diferente. Anteriormente eu já tinha feito uma review do jogo, quando comecei a trazer os vídeos falando sobre a série, aqui para o canal, lá mais ou menos há 2, 3 anos atrás. E acabei descobrindo, graças ao Bruno que fez esse comentário lá no meu vídeo do Air Combat falando sobre a franquia, e um vídeo de shorts que Air Combat tem sim um controle expert, que é uma coisa que a maioria, inclusive, eu achava que tinha só começado a aparecer a partir do Air Combat 2. Mas além disso, aproveitei para colocar também os códigos de mudança de pintura e jogar a versão japonesa, e cara, a experiência é totalmente diferente. E antes de avançar aqui para falar do jogo, vou relembrar que esses vídeos que eu revisito a algum jogo anterior da série, esse combat que eu já trouxe aqui para o canal, não tem exatamente uma ordem fixa, e eles podem aparecer a qualquer momento, e também pode ser qualquer jogo, tirando provavelmente, claro, o Advance, o Assault Ores, o que não vão aparecer aqui de novo. E normalmente podem ter um ou mais fatores para fazer isso, desde correções e reviews, ou outras coisas, além que elas podem ser mais curtas que suas reviews originais, e são até que um pouco mais simples. E também, caso estiverem se perguntando, não, eu não excluo a review original do canal para o pessoal fazer comparações, ou até mesmo assistir por curiosidade. Então, agora, vamos começar aqui de novo a revisitar Air Combat. Vamos indo aqui por partes. Primeiro, é sobre jogar ele no Expert. A maior sensação que tive fazendo isso era de praticamente estar jogando o jogo pela primeira vez, só que de novo, o jeito que o controle funciona é até um pouco diferente do que vimos em jogos seguintes, mas não é uma diferença tão gritante assim. O jogo aqui é um pouco mais parecido com o 2, só que um pouquinho mais experimental. Onde você acelera o avião para ir ganhando mais mobilidade, algo que depois do 3 em diante ficou até bem diferente. E dá para notar facilmente o peso de cada aeronave que você usa no controle Expert. Inclusive, todo o padrão de controle que vimos aqui e que usaram é praticamente o que usou até hoje na série C-Combat. Claro, né, que colocaram algumas coisinhas a mais também, mas nada que diferencie tanto no primeiro. Além que por cima eu gostei ainda mais de usar esse controle aqui, por você conseguir ter uma liberdade maior para fazer os combates aéreos que ficam extremamente limitados no controle Novice. Além que fez vontade de ficar zerando o jogo várias e várias vezes. Meu, só nesse tempo eu calculo que zerei praticamente o jogo mais duas vezes e ainda pretendo zerar um pouco mais quando tiver mais tempo. Saindo disso do controle Expert, que foi o maior erro que falei até agora aqui no canal. Vamos falar aqui sobre os segredos, ou devo dizer, códigos do jogo, como diria o seu Wilson. Todas as vezes que zerei o jogo e não foram muitas, provavelmente só umas quatro no total sempre ia na pintura padrão. Mas decidi fuçar nisso de mudar a pintura dos caças usando aqueles códigos e, olha, eu vou admitir que o trabalho de pintura aqui tá bonito, hein? Mesmo que simples sejam as pinturas que foram colocadas nos caças. E o mais interessante é que algumas pinturas do jogo foram realizadas nesse C-Combat 2, como por exemplo, a do MIG-29 verde, mas lá com aquela setinha vermelha no bico. Pô, é até legal que dá pra ver o emblema do pessoal do golpe de estado das Ilhas Scully ali. E isso me faz perguntar de por que diabos não trouxeram esse emblema de volta? Esqueceram como que era? Descanonizaram? Apesar que se tivessem descanonizado eles não teriam avisado que Air Combat faz parte da mesma linha temporal que o Zero e tals. E o mais interessante é que outros aviões têm uns detalhes a mais, como por exemplo, o F-4 ter uma boquinha de tubarão no bico, por exemplo. Inclusive, dentro desse revisitando o jogo, eu decidi ir um pouco até mais a fundo do que eu fiz na review original. E decidi dar uma bisoiada em propagandas da época, que inclusive, sem jogar a versão japonesa pra ver se tinha diferenças. E que por incrível pareça sim, nós temos diferenças, mas algo bem fraquinho até. As maiores diferenças da versão japonesa para a americana é que durante as missões você tem os diálogos mostrando no lado. Algo que mantiveram também no Ace Combat 2 japonês. E os textos dos diálogos das missões são colocados também embaixo lá no 2. Agora rejogando, eu posso até dizer outras coisas também. Em relação à história, mesmo depois de ser jogada pra Strange Reels e passando ao mesmo tempo do Ace Combat Zero e antes dos eventos do 2, ela continua sendo uma história bem simples. Toda essa ideia de golpe de estado e tal, se ela é efetiva. E mesmo se a Namco e a Project Chases não tivessem tacado pros dias de hoje, que ela se passa antes do 2, dava pra ela ser um jogo solto como qualquer um. Sendo que o mais importante aqui, que a gente vê tanto no Air e no 2, é a sua gameplay. E também essa parte das missões não serem lineares, que depois a partir do 2 foi mudada, só voltando a ter essa questão de rotas no 3, a qual você tem campanhas e incorporações diferentes, e o X que faz uma versão expandida dessa escolha de missão, é algo que eu acho bem interessante. Mas faz com que você monte a sua rota de missões durante o caminho. Tipo, eu posso começar 1, 2, 3, depois eu vou pra 5. Tem gente que pode seguir a ordem das missões corretamente. E até às vezes dá pra notar que o jogo te joga tipo assim, ó. A missão de repente a desce, ela não tem muita ligação com o que aconteceu anteriormente e tal, só chegando no final que ele volta a ser um pouco linear. E a ideia de se comprar as aeronaves usando a grana que você ganha abatendo inimigos, e ainda de se perder as aeronaves junto da história do jogo, ela consegue se remeter bastante ao mangá de Era 88, como falei lá no meu vídeo da review original. Pois no mangá e no anime, os próprios pilotos tem que abater inimigos pra conseguir uma grana. e comprar armamentos e até mesmo aeronaves, combustível e tals. O único problema para um desavisado que tá jogando, tipo, por exemplo, começou a jogar o 7 e agora vai jogar o Air, é que você pode perder a aeronave pra sempre. Mas, para isso, pelo menos o jogo pode acabar vendendo aeronaves duplicadas pra você, caso você goste de alguma aeronave específica. Tipo, eu posso ter duas cópias de uma messa-aeronave no hangar e caso eu perca uma, eu posso continuar. Ou se não, só meter um voltar no save aí uma missão anterior. A trilha sonora também, cara, é uma delícia. A batida de rock'n'roll se encaixa perfeitamente com aquela vibe de jogo maneiro de caça dos anos 90. Coisa começando a ver com Top Gun e depois até com o Aviation, 88 e tals. E nesse combate 2, que é aquela pegada mais fliperama, mais arcade. E ainda dá uma intensidade a mais nos combates aéreos. Seja dando uma atenção a mais ou deixando ainda mais aquela vibe de Simbora detonar todo mundo! Oba! Sorri dos céus! E uma coisa que até voltando a falar de novo lá sobre os controles. Uma coisa que eu só fui notar rejogando. Nas missões de voo de Canyon, a aeronave não acelera. Pode ser um detalhe meio bobinho aqui que você está comentando, mas fica interessante. Pois meio que pode ensinar um jogador novato a como voar em um Canyon. Além do primeiro que voamos antes da penúltima missão, ele é cheio de curvas e tals. E se você não prestar atenção, porque a caixa de colisão desse jogo eu percebo que era um pouco bizarra. Você tocou no ladinho e pronto, você já explodiu. Além disso, é uma coisa que eu acabei achando muito estranha durante minhas pesquisas das propagandas do jogo. É que nós temos uma tela, como se fosse a tela de missão completa desse combate 2. E o que também a gente vê é que parece ser a antepenúltima missão. Bom, tivemos a câmera circulando a aeronave de longe enquanto aparece Mission Accomplished. De novo, eu não achei nenhuma opção a qual faça algo similar à função de abater a aeronave e o HUD desativar para dar um ar mais cinematográfico para a situação. Mas se vocês souberem ouvir de alguma coisa, deixem nos comentários. Vamos lembrar que tivemos também alguns outros conteúdos cortados pelo que disseram em entrevistas, como por exemplo a de você poder reabastecer a aeronave. Vai que de repente não tem mais coisas cortadas aí também. E logo avisando, não, eu não joguei o modo versus do jogo aqui, infelizmente. Já que bem, eu estou usando o emulador Duck Station, eu não manjo, eu não conheço ninguém. Eu não pesquisei ainda também como que faz para jogar de dois jogadores. Mas o jogo tem o modo versus também. O que eu sei é que ele é bem similar ao modo versus combat 0. É você contra o seu amiguinho aí no X1 e que vença o melhor. No geral, Air Combat é um jogo que literalmente dá para definir como um jogo simples, mas extremamente divertido. Ele mesmo praticamente tendo uma história tão plano de fundo que depois de ser colocada na linha do tempo canônica, é só mais um contexto geral para o que está acontecendo. Aquele negócio, ó, seguinte, você está na situação assim e você tem que fazer isso, beleza? E dá para se notar que ele é praticamente um jogo totalmente experimental. Mas é aquele experimental que junto com o 2 e com o 3 conseguiram definir como que seria o molde desse tipo de jogo que a gente tem nos dias de hoje. Os segredos também é algo que é bem divertido. Ele literalmente incentiva você a ficar zerando e zerando várias vezes o jogo. Mas não só pegando uma pontuação maior ou por desbloqueáveis, mas usando esses códigos literalmente para você zerar de maneiras diferentes. Tipo aquele pessoal que fica zerando o jogo sem fazer sei lá o que, zerando o jogo fazendo tal coisa. Como por exemplo o que eu fiz aqui usando as pinturas dos inimigos. Inclusive ver isso me faz comentar algo que falta muito nos dias de hoje. Esse tipo de segredinho que dá aquele bônus a mais. Normalmente sempre ficam querendo entufar de DLCs ou coisas assim. Mas raramente vemos o pessoal botando essas coisas. Os moldes do jogo por mais que sejam até simples, são até que interessantes e conseguem se remeter bem. Olha os aeronaves resistentes, no caso os modelos 3D e tal. Apesar que tem uma diferença aqui e ali. E vendo o contexto da época, Air Combat praticamente foi o pioneiro desse tipo de jogo para consoles. Já que eles são praticamente junto do lançamento do Playstation Online em 1995. E muito desse experimentalismo dele acabou virando a base para praticamente um monte de jogos de aeronave que existem hoje. Inclusive até voltando nisso da história. Dá para se notar que ela foi quase refeita no segundo jogo. Tipo um meio que se baseou no outro. Mas enquanto o Air Combat é uma escala nacional, você tem que defender e salvar, se ele escane de um golpe. É esse Combat 2 sendo uma escala continental. Porém, de acordo com os guias da série, esse Combat uma história não anula a outra. E eu espero que continue assim. Anteriormente eu tinha até falado que não era uma boa começar esse jogo. Por causa que não tinha o controle é expert. A pessoa podia até estranhar e tal. Mas vendo como é o controle é expert, eu te retiro tudo aquilo que eu disse. É possível sim começar tanto por ele ou pelo 2. Por mais que a HUD seja bem diferente do que foi apresentado no 2 e diante. É possível sim ser habilidoso aqui e jogar outros. E para quem começou o 7 ou com o jogo mais novo e ter interesse em voltar, também é uma boa pedida e dá para começar de boaça. Mas não, o jogo é datado, envelheção mal, blá 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 blá. Uai, que jogo não envelhece? Na real, o que que não envelhece? A gente envelhece, qualquer coisa envelhece. Mas cara, esse argumento de é datado é tão vazio. Que, meu, se você for analisar qualquer coisa, analisa pelo contexto da época também e tal. Air Combat, como eu falei, ele é um jogo totalmente experimental. Os caras não tinham a mínima ideia de como que iam conseguir portar um jogo de fliperama para a console. Literalmente acabaram criando o que seria hoje a base para qualquer jogo de aeronave que a galera joga. Desde o War Thunder, o Tom Clancy's Hawks, o Project Wingman e tal. Se não fosse o Air Combat e fossem eles tentarem experimentar, não teria nada desses jogos até hoje. Provavelmente outro jogo teria testado também e tal. Mas não seria esse Combat que seria o pioneiro e não teria toda essa fama também. E tudo bem você falar, ah, eu não gostei. Em vez de falar, ah, eu não gostei porque é datado. Usar outros argumentos até mesmo, não é, não sou público-alvo, beleza, a vida que segue. E também, outra que é legal é jogar esse jogo sem ficar pensando e usar as perspectivas de hoje. Que praticamente já está consolidado o estilo de combate aéreo. E você entender muito do contexto da época. Até mesmo se você está vendo esse vídeo e quer usar minha review. Que com certeza no futuro alguém vai querer usar minha review aqui de Air Combat de base. Pensa nisso, usa esse jogo de base pra vocês analisarem o que, por que ele é assim, como que está a situação nos dias de hoje. E agora eu vou dando aqui, dando os avisos finais do vídeo. Que é aquela parte que é mais, pra quem quiser fica e pra quem não quiser, até o próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. E então vamos aqui dar os avisos finais. E para quem vai indo, até o próximo vídeo. Fui-se! Né, mais um jogo da série Air Combat aqui. Reanalisado, refeito, revisto, remake, remaster, reboot, blá. Agora aqui dando os avisos, que vai ser até aqui em pros rápido. O próximo vídeo, finalmente, é ele. Air Combat 7. Vamos ter sim a análise aqui do jogo. Ela talvez demore um pouco, porque eu vou fazer uma review mais diferente. Vocês vão ver mais ou menos quando sair. Mas logo avisando que eu já estou prevendo, eu já tinha escrito um pouco faz um tempo. Mas eu pensei depois, eu continuo. Vai ser um vídeo até que grande. Provavelmente vai passar sim das uma hora. Talvez seja um vídeo entre o tamanho do que foi a minha review do Assault Horizon e a review do 3. Então, no dia que sair, prepare a pipoca. Claro, eu vou alertar aqui antes vocês, se o vídeo for grande. Mas vai ser divertido. E durante esse tempo, vocês estão fazendo, claro. Durante esse tempo, não vou parar com o canal. Vou estar lançando outros vídeos aqui também. Tals, vídeos tutorial. Algumas curiosidadezinhas e tals. Mas o vídeo do Sculpa 7 talvez demore um pouco. Eu acho que até maio, mais ou menos. Maio ou início de junho já deve aparecer. Além do Sculpa 7 depois, logo avisando que sim. Vai ter uma review de Sculpa XI aqui no canal. Eu zerei o jogo já no fácil e no normal. Falta eu zerar mais no modo difícil. Mas, meu, muito do que eu tenho que comentar, ele não é um vídeo que vai demorar tanto. Ele vai ser um vídeo até que provavelmente bem rapidinho de se falar. Que, meu, ele é simples, mas tem umas coisas interessantes que eu quero comentar. E finalmente eu vou poder fazer uma análise individual dele. Eu tinha falado do 2X anteriormente lá no vídeo do X, que eu tinha jogado um pouco dele. Mas agora que eu parei, toquei e joguei pra valer. E vocês até devem ter visto que eu taquei a primeira missão aqui no canal. Vocês vão entender. Eu vou conseguir explicar melhor como que é a vibe de jogar ele. Teve coisa lá que realmente eu achava que era, mas no final não era. Porque, bem, eu sou aquele cara que prefere jogar muito, às vezes, do que ver a gameplay antes também. Eu quero ter experiência de jogar pra comentar. Porque, às vezes, você joga a gameplay e depois você toma um spoiler. Você vai jogar e você fica tipo, nossa, eu já sei o que vai acontecer aqui. Fica tipo, é, legal. O cara, aconteceu tal coisa. E, bem, eram esses avisos aqui que eu ia dar. Talvez, como falei, pode aparecer algum outro revisitando aí nesse meu tempo. Mas é meio difícil, já que agora o foco aqui vai ser bastante pra vídeo do set. E agora, realmente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fus!